O Evangelho deste domingo, o 17º do tempo comum, apresenta-nos Jesus recolhido em oração, um pouco retirado dos seus discípulos. Quando terminou, um deles disse-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não fez objeções, não falou de fórmulas estranhas nem esotéricas, mas com muita simplicidade disse, quando orardes, dizei Pai. E ensinou-lhes o Pai Nosso, tirando-a da sua própria oração com a qual se dirigia a Deus, seu Pai. São Lucas, transmite-nos o Pai Nosso, numa forma mais breve em relação a do Evangelho de São Mateus, que depois entrou no uso comum. Estamos diante das primeiras palavras da Sagrada Escritura que aprendemos desde crianças. Elas imprimem-se na memória, plasmando a nossa vida, acompanhando-nos até o último respiro. Elas revelam que não somos já, de modo completo, filhos de Deus, que não o devemos tornar e sê-lo cada vez mais, mediante a nossa comunhão sempre mais profunda com Jesus. Ser filho torna-se o equivalente a seguir Jesus Cristo. O Pai Nosso é a oração de Jesus, o Filho, que se faz nosso irmão, para nos dar o mesmo relacionamento que Ele tem com o Pai. Poder dizer de todo o coração a Deus, Pai, significa ser seus filhos. O simples orar assim é o maior dom que podemos receber. Meu Pai é Deus e eu sou o Seu Filho. Esta oração me dá infalivelmente o Espírito Santo. Me faz viver a mesma vida de Deus, que é amor. Esta oração acolhe e expressa também as necessidades humanas, materiais e espirituais. Dá-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados. E precisamente por causa das necessidades e das dificuldades de cada dia, Jesus exorta com vigor, digo-vos, pois, pedi e dar-se-vos-á. Quem procura e encontra e a quem pede abrir-se-á. Não é um pedir para satisfazer as próprias vontades, quanto ao contrário, para manter viva a amizade com Deus, o qual, diz sempre o Evangelho, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Experimentaram-no os antigos padres do deserto e os contemplativos de todos os tempos, que se tornaram pela oração amigos de Deus, como Abraão, que implorou o Senhor para que poupasse os pouco justos do extermínio da cidade, de Sodoma. Santa Teresa de Ávila convidava as suas irmãs de hábito, dizendo, devemos suplicar a Deus para que nos liberte definitivamente de qualquer perigo e nos preserve de todo o mal. E por mais imperfeito que seja o nosso desejo, esforcemos-nos por insistir com este pedido. O que nos custa pedir muito, visto que nos dirigimos ao Onipotente? Todas as vezes que recitamos o Pai Nosso, a nossa voz entrelaça-se com a voz da Igreja, porque quem reza nunca está sozinho. Cada fiel deverá procurar e poderá encontrar na verdade e na riqueza da oração cristã, ensinada pela Igreja, o próprio caminho, o seu modo de oração. Portanto, deixar-se-á conduzir pelo Espírito Santo, o qual o guia através de Cristo para o Pai. Muitos de nós, quase sem perceber, enchemos nossa vida de coisas, atividades e preocupações que pouco a pouco nos foram afastando de Deus. Sempre temos algo mais importante para fazer, algo mais urgente ou mais útil. Como pôr-nos a orar, quando temos tantas coisas para ocupar-nos? Sem nos darmos conta, acabamos vivendo bastante bem, sem necessidade alguma de orar. É possível sair desta mediocridade em que alguém foi se instalando ao longo dos anos? É possível experimentar em nossa própria vida a verdade das palavras de Jesus? Buscai e achareis, batei a porta e vos abrirão? A primeira coisa que se nos pede é dizer interiormente um sim a Deus. Um sim pequeno, humilde, minúsculo, que aparentemente ainda não muda em nada a nossa vida. Mas que nos põe na busca de Deus. Provavelmente a experiência nos diz que o tentamos muitas vezes e que sempre voltamos à nossa mediocridade anterior. Daí a necessidade de sermos sinceros. Não posso apoiar-me em minha fidelidade a Deus, pois a experiência me diz que não sou fiel. Senhor, abandona-me à Tua fidelidade, ensina-me a orar. Uma oração como esta é sempre ouvida. O importante é buscar a Deus para além de métodos, livros, orações e frases. Repetir de maneira simples essas orações que as pessoas faziam na Jesus. Senhor, que eu veja. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Frases simples. Talvez mais de um se diga a si mesmo, mas a que leva tudo isso? Não é falar uma vez mais no vazio? Enganar-nos ingenuamente a nós mesmos? Certamente não vemos a Deus, nem ouvimos Sua voz, nem sentimos Seus braços. Simplesmente o buscamos e nos abrimos à Sua presença numa atitude semelhante a de Charles de Foucault, que dizia Deus meu, se existes, ensina-me a conhecerte. Esse Deus não resolve todos os nossos problemas, mas uma cura de oração pode proporcionar-nos a paz e a luz de que precisamos para dar à nossa fé Seu verdadeiro sentido. Não esqueçamos, Deus não é uma conquista, mas um dom. Quem o busca o encontra e a quem bate se abre. Pai nosso, nós te damos graças pela oração, porque Jesus, teu Filho, ensinou-nos a procurar-te, a bater a tua porta, a pedir-te o pão e a falar-te diretamente e com confiança como filhos a seu Pai. Nós te pedimos que o teu nome seja santificado, que venha a nós o teu reino, que tu sejas reconhecido como Deus e que o teu projeto de amor sobre o mundo seja posto em ação. dai-nos o teu pão de vida, o alimento para viver, o perdão para amar, a liberdade para permanecer de pé e dai-nos o teu Espírito Santo. Como os discípulos, coloquemos-nos sem cessar na escola de Jesus para rezar. reaprendemos dele o sentido e a força das palavras que ele nos deixou. Vamos dizê-la de novo, saboreá-las e deixar que elas nos transformem. Procuremos rezá-las como se fizéssemos uma primeira descoberta, recebendo-as da própria boca de Jesus. Rezar o Pai Nosso como se fosse a primeira vez. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.